Sabia que você pode estar falando inglês mais certo do que os americanos? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Eu vou te mostrar aqui algumas coisas. Hoje o vídeo é bem curioso, viu? Porque tem muitas coisas que você, estudante de inglês, pode estar falando mais certo do que os próprios americanos. Você sabia disso? Eu tenho uma amiga americana chamada Stephanie e ela estava trocando uma ideia comigo e eu comecei a perguntar algumas coisas para ela de inglês. Na partida de gramática, umas partes mais específicas. E ela, poxa vida, eu não sei disso. Poxa vida, eu não sabia disso. É sério que isso acontece? Nossa, mas eu simplesmente falo e nem percebo. Ela, por exemplo, não sabia explicar para mim a diferença das nomenclaturas, né? Simple past e present perfect. Bom, isso acontece no português também, porque, afinal de contas, são poucos brasileiros que saberiam explicar a diferença de um objeto direto para um presente de um subjuntivo, sei lá, um objeto indireto, o pretérito mais que perfeito. Eu nem entendi um pouco direito. É difícil essas nomenclaturas, né? Explicar tudo isso. E os alunos brasileiros, quando aprendem, aprendem assim, né? Com as nomenclaturas ou de uma outra forma, mas tem a noção do que está falando, né? Tem a noção do tempo ou, então, da regra gramatical, alguma coisa nesse sentido que está usando. Os americanos não têm essa noção. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses exemplos, tá? Primeiro, embedded questions. Embedded questions são perguntas embutidas, ou seja, duas perguntas numa mesma frase. Só que, em inglês, isso não é praticável. Você não pode colocar duas perguntas na mesma frase. Por exemplo, no português. Você sabe me dizer quantos anos ela tem? Percebe? São duas perguntas. Você sabe me dizer, uma pergunta, quantos anos ela tem? Outra pergunta. Então, são duas perguntas. Em inglês, isso não existe. Seria algo como, do you know how old she is? Do you know how old she is? E não, do you know how old is she? Tá? Você percebe aí que, do you know how old is she? São duas perguntas. Do you know? Uma pergunta. How old is she? É uma outra pergunta. Porque o is, quando vai na frente do she, é pergunta. Então, para quebrar essa segunda pergunta, você coloca o is depois. Do you know how old she is? Tá? Então, um americano normal, que não estuda idiomas e tudo mais, não saberia explicar exatamente o que é uma embedded question. E você, estudante brasileiro, se não aprendeu ainda, vai aprender e vai entender por que isso não acontece. Eles simplesmente vão falando sem saber o porquê. Então, o certo aqui é, pega essa frase aqui. Ele trabalhou ontem. Em inglês, did he work yesterday? Did he work yesterday? Certo? Ó, o verbo auxiliar, o did na frente. He, né? Work normal, porque já tem o did. Então, beleza. Agora, o que é comum os americanos falarem é pegar he worked yesterday, he worked yesterday, com ed no final, como se fosse uma frase afirmativa. Mudar a entonação e colocar ali um question mark, que é um ponto de interrogação. Então, ficando assim, he worked yesterday? He worked yesterday? Olha só, eles não usam o did. Olha a diferença. A primeira frase está certa gramaticalmente e a segunda frase está errada, né? Tecnicamente está errada. Mas, no dia a dia, é assim que eles falam, né? He worked yesterday? Só muda a entonação, não coloca auxiliar e deixa rolar, né? Que coisa. E também tem mais uma aqui, ó. Você realmente falou com ela? Você realmente falou com ela? Qual que seria a pergunta aí, certinha, gramaticalmente falando? Você realmente falou com ela? Passado, então. Did you really talk to her? Did you really talk to her? E o que é comum eles falarem? You really talked to her? You really talked to her? Então, tira o did e coloca o talk no passado, né? Talked. You really talked to her? You really talked to her? A segunda coisa que eu quero explicar aqui pra vocês é double negatives. Double negatives. Ou seja, negativos duplos. Você não pode colocar duplos negativos numa mesma frase em inglês. Se um americano, provavelmente, não vai saber explicar essa regra. Eles simplesmente vão falar, pronto, e você vai entender por que isso acontece ou não, né? Então, por exemplo, ó. Essa frase aqui está errada, ó. Está errada, ó. She doesn't want to see nobody. She doesn't want to see nobody. She doesn't want to see nobody. She doesn't é negativo. She doesn't. I think you want to see nobody. Nobody é negativo também. Ó lá. Doesn't e nobody. A tradução é, ela não quer ver ninguém. Então, ó. Duas negações na mesma frase, não podem, elas não podem existir. Então, o que que a gente faz pra poder quebrar essa negação? A gente coloca a segunda parte como uma afirmação. Então, ficando assim, ó. O certo seria, she doesn't want to see anyone. She doesn't want to see anyone. Ou she doesn't want to see anybody. Mesma coisa. Nobody por anyone. Porque no, ó lá, nobody já é negativo. Anyone, anyone já não é negativo. É comum que eles falarem errado, né? Entre aspas, né? Com muitas aspas. She doesn't want to see nobody. Mas o corretinho mesmo, certinho é. She doesn't want to see anyone. Mais um exemplo de embedded question. Errado, ó. I can't hire nobody because of the manager. I can't hire nobody because of the manager. Que significa, eu não posso contratar ninguém por causa do gerente. I can't, negativo. E nobody, outra palavra aí, negativo, né? I can't hire nobody. Então, o correto seria, I can't hire anybody. Troco nobody por anybody. I can't hire anybody because of the manager. Outro exemplo aqui, ó. O errado, né? Que eles falaram aí, zoadamente. Mas é aceitável, tá? Com muitas aspas. Em inglês seria, don't take nothing from nobody. Don't take nothing from nobody. Não tire nada de ninguém. Essa frase eu peguei da canção da Miley Cyrus. Que é... Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's a... Can't stop. Can't stop da Miley Cyrus. É isso mesmo. Don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. O certo seria, don't take anything from nobody. Don't take anything from nobody. Olha lá. Nobody, anybody. Não posso ter duas negações na mesma frase. Então, eu substituo o nothing por anything. Essa frase aqui é clássica. É uma canção dos Rolling Stones. Bem famosa, né? I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Eu não consigo ter satisfação nenhuma. This is really happening to me right now. Então, isso é errado. I can't... I can't get no satisfaction. Olha lá. I can't... Negativo. No satisfaction. No. Olha lá. Outra negação. Então, qual que seria o correto? I can't get any satisfaction. I can't get any satisfaction. Isso seria o certo. Que coisa, hein? I can't get any satisfaction. Então, os Rolling Stones têm cantado errado aí há muito tempo. Mas a licença poética, né? Então, isso pode ir na música. Licença poética pode. E a terceira coisa que você está falando certo, e um americano provavelmente está falando errado, é usar os auxiliares no presente com pronomes diferentes, de forma errônea. Por exemplo, he, she e o it. Vou colocar aqui o auxiliar, né? Que é does. He does. She does. It does. Quando a gente vai falar, responde frases, né? A afirmação. Does he work with you? Yes, he does. Does she go with you? Yes, she does. E tudo mais, né? E na negação fica, he doesn't, she doesn't, it doesn't. É assim que a gente aprende, certo? Só que em algumas músicas, algumas canções, ou até durante o dia a dia, filmes, seriados, enfim, você escuta um she don't, você escuta um he don't, um, sei lá, um it don't. Totalmente diferente, né? Do que a gente ensina nas nossas aulas. Aí o aluno fala assim, poxa, mas o professor falou que era he doesn't. Por que ele falou he don't? Como assim? É o que é, né? É assim, eles falam meio que, você tá entendendo, né? Então eu separei aqui três músicas. Três músicas? Não, é, duas das músicas, ó. But it don't matter, it clearly. But it don't matter, it clearly. Esse trechinho aí é da canção Hello, da Adele. O Flash vai colocar aí esse trechinho pra gente. Então o correto seria, but it doesn't matter, but it doesn't matter. Talvez por uma licença poética, foi usado dessa maneira, ou pra melodia ficar mais bonita, né? Mais ajustada. A gente também usa no português. É como eu falar assim, ah, obrigado. Ah, eu não sei. Não sei? O correto seria eu não sei. Não é num. Eu não. Mas a gente fala num. Então é uma licença poética, né? Não tá errado no dia a dia. Ó lá, num tá errado. Não está errado no dia a dia. Mas se você vai escrever bonitinho, aí você não pode colocar um num, né? Ah, não sei. Ah, não sei. Pelo amor, né? Né? O certo seria. Não é? Ó lá, outra coisa que a gente comete em português. Né? Não é só os americanos, não. A próxima aqui, ó, é do... É a canção Girlfriend, da banda Anything. Essa é das antigas, né? Aquela boy band. E a parte é assim, ó. Cause he don't love your eyes. Cause he don't love your eyes. O correto seria. Cause he doesn't love your eyes. Né? Então ao invés do don't, seria doesn't. He doesn't. Né? Terceira pessoa. E foi falado don't. E tem uma do Bon Jovi. Grande John Bon Jovi. O Bon Jovi, ele tem uma canção que se chama assim, ó. She don't know me. She don't know me. E aí você sabe que o certo seria. She doesn't know me. She doesn't know me. She don't know me. E esse é o trechinho. Provavelmente você sabia dessas regras. Ou algumas delas, né? Coloca aqui embaixo as que você não sabia. Ou as que você sabia, mas esqueceu. E agora você relembrou. E entender de uma vez por todas que você está falando mais certo do que alguns americanos, hein? Olha só. Pelo menos algumas partes. Que coisa é essa? Não tira seu inglês não, hein? Tá tirando? Que papo é esse, meu irmão? Que papo é esse? Learners, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like pra ficar feliz. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho pra você receber as próximas notificações dos nossos vídeos. E eu quero que vocês também dêem uma olhada aqui na descrição do vídeo. Pra me seguir lá no Instagram, pra trocar uma ideia comigo. E também conferir os nossos cursos de inglês disponíveis aqui embaixo. Eu separei mais dois vídeos que vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência do inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, I'll see you around. Bye.